Fala galera, tranquilo? Bom, mais um vídeo aqui e hoje eu trago o Top 5 Escapes no modo Zombies E bom galera, eu queria primeiramente nessezinho aqui só agradecer a todos os inscritos que me enviaram as gameplays pra mim estar mandando nesse vídeo E pra quem quiser participar do próximo Top 5, manda mensagem pra mim no Facebook, tem o link aqui na descrição Que eu posso explicar melhor como é que funciona pra você poder me mandar, é bem fácil Você pode me mandar tanto no meu e-mail, quanto no Facebook, quanto você pode me mandar um link do vídeo postar Você pode upar o vídeo no Youtube e me mandar o link, que daí eu baixo o vídeo, ok? Mas também eu vou precisar do vídeo e do seu nome pra eu poder colocar aqui no vídeo, no Top 5, beleza? Então eu agradeço a todos que participaram, que me enviaram as gameplays E é isso aí galera, eu vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal E eu vejo vocês no próximo vídeo, fui! Se inscrever no canal 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 E aí